O que é o cavalo do Juvenal? É toda uma história na sua cabeça. O cavalo deve ser grandão, aqueles pelão nas patas. Irmão, fui lá em Campo do Jordão primeiro e conheci esse cavalo. Estava no área do Turíbio. Uma semana, irmão. Quando eu cheguei lá, o Turíbio falou que estava devendo 3 mil. Falei o quê? Falei, não, Turíbio. Esse cavalo está ficando em hotel. O que é que você dá para esse cavalo, irmão? Na sua rede presidencial? Não, Turíbio. Ele falou, é, pô. Falei, não, Turíbio, pode vender. E quando o cavalo veio? Eu já queria vender sem ver o cavalo. Quando eu vi o cavalo, irmão, primeiro veio um cavalo grandão. Aí eu falei, é esse, Turíbio. Ele falou, não, esse é meu. Aí veio outro maior ainda. É esse, Turíbio. Aí veio o cavalo todo. Veio o pé de pano. Veio o pé de pano. Falei, não é esse não. Ele falou, é esse. Esse aqui comprou um cavalo nos Estados Unidos. Outra história. Oi, irmão. Tá bêbado pra caralho. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi vender esse cavalo. Eu fiz no leilão. Eu arrumei 10 contos nesse cavalo. É. Mas porque a gente fez um jogo e aí a gente ia fazer um clássico contra o Corinthians. Eu ganhei ele contra o Corinthians e um clássico depois. E aí a gente fez uma enquete como colocaria o nome do cavalo. Aí ficou Teves. Aí o cavalo saiu no lance. Saiu na televisão. Então o cavalo ficou bonito, entendeu? Não é só a gente que é bonito. É que nem a bola. O cavalo também, entendeu? Aí eu vendi por 10 pau. Mas assim, pensa numa vergonha que eu, Fabão e Júnior passamos nesse leilão pra vender os cavalos. Por quê? Os cavalos da gente tudo tri. Juvenal, eu escolhi os três piores cavalos que tinha e deu pra gente. Você acha que ele ia dar um de 50 mil pra você? Ó, só pra você ter ideia. Eu oferei... Ó, se o meu cavalo era feio, o do Fabão... Só pra você ter ideia, eu troquei o do Fabão comigo num V3, no telefone da Motorola num V3. Ah, galera, você tá de sacanagem. Tô te falando? Eu fiz um rolo na hora ali. Falei, Fabão, ó, vou te dar o meu V3 no teu cavalo, porque se o seu cavalo entrar lá desse som do que ele tá, o cavalo do Fabão... Os cavalos tudo contentes. Entraram marchando, o do Fabão entrou como? Mas o teu cavalo tá doente. Pega esse V3 aí, põe no bolso aí, ó. Tchau. Tchau. Tchau.